Uma mulher, gente, jogou água fervendo no ex-companheiro nessa quinta-feira. Esse caso aconteceu aqui em Juiz de Fora, no bairro Marumbi. Vou conversar com a Letícia Nery, que tem as informações e vai contar pra gente. Letícia, o que aconteceu aí? Pois é, boy, olha só. A polícia militar foi acionada por funcionários do hospital depois que a vítima, esse homem, ele deu entrada no HPS porque ele tinha ferimentos, ele tinha queimaduras no rosto, na coxa, no cotovelo e no pescoço. Então ele deu entrada no hospital e os funcionários do hospital acionaram a polícia militar. Quando a polícia chegou no local, ele relatou aos militares que ele teria ido à casa dessa ex-companheira pra buscar algumas roupas que teriam ficado no local depois do término do relacionamento entre eles. Quando ele chegou lá, eles tiveram um desentendimento, tiveram uma briga e durante essa briga, essa mulher teria jogado água fervente nesse homem, nessa vítima que foi levada para o HPS. Esse caso aconteceu no bairro Marumbi. E aí, boy, a polícia militar informou que fez rastreamento pra tentar encontrar essa suspeita, mas até o momento ela não foi localizada. Isso aí, pessoal do Marumbi. Vamos juntar a polícia a encontrar ela. Não foi localizada ainda pra que ela explique o porquê de ter tomado essa decisão, de ter cometido essa agressão, violência, gente. É uma coisa que a gente nunca concorda e sempre vai falar contra aqui na tela da TV que o Mineiro vê.